Nunca passei tanto frio na minha vida, puta que pariu. Olá pessoal, tudo bom? Não sei como começar esse vídeo. Tudo bom com vocês? Olá. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Paschini e hoje eu vou falar do dia que eu quase morri congelado, literalmente. Não dá risada porque não foi com você. Não, mas quando aconteceu foi muito tenso. Hoje é engraçado, realmente. Pode rir. Oh fuck. Ai caralho. Já volto, hein? Voltei e estava acabando a bateria do meu computador onde está escrito o noteiro. E o vizinho está batucando aqui em cima. Ok. E sabe o que eu estou contando isso para vocês? Porque esse é o Perrengue Diário, o novo quadro do Diário Europeu, para vocês. Vamos lá. Eu e meu amigo, né, queríamos fazer um tour por algumas cidades na Europa. E basicamente, uma das primeiras cidades que a gente ia visitar era Berlim. Oh, cidade maravilhosa, tudo bonito. Lá, galera, tudo bonita. Gente, tudo loira, olho claro. Todo mundo pagando em euro, né. Mas beleza, né. Até a língua ficou bonita de tanta lindeza concentrada no mesmo lugar. Concentra, concentra, voltando. Lá a gente ficou mais ou menos uns três dias hospedado na casa de uma pessoa que a gente não conhecia. Que no caso era a nossa host, era uma mulher. Ela era super atenciosa, mas ela era meio estranha. Ai, Rafa, você vai ficar julgando uma pessoa que te deu um teto, é isso mesmo? Gente, você acha? Você acha que eu ia julgar? Imagina, nunca que eu ia julgar. Mas enfim, ela resolveu chamar a gente nessa primeira noite para jantar com os amigos dela a um restaurante russo. E a gente, como não tinha nada programado, né, de jantar, a gente, vamos, vamos, então vamos. Né, a única coisa que a gente tinha programado era de ir na baladinha depois. A gente queria numa baladinha bem hype, hipster, num prédio abandonado e tal, onde tem um segurança na porta e ele te mede do pé à cabeça e fala assim, senta, você não vai entrar. A gente queria ir nesses pega-trouxa, nesses pega-turista, né, porque alemão nenhum vai lá, né, porque não quer ser medido, né. Mas a gente foi lá e a gente entrou. Enfim, fomos no restaurante, tava super gostoso, etc, conhecemos a galera, tava com o pessoal bem bacana. E eles decidiram ir para uma outra baladinha na qual a gente não queria ir. Então a gente pegou e fez o quê? Combinamos de nos encontrar em casa. Nesse momento eu pensei, Ah, de boa, né, vai dar tudo certo. Aí começa a sequência de cagadas. Vamos contabilizar? Um, saímos sem celular em um dos dois, porque o chip não funcionava na Alemanha. Dois, nós saímos, né, com poucas roupas, porque quem vai para a balada não quer ir com muita roupa, né, não quer gastar com o guarda-roupa lá, tudo. Três, estava menos sete graus. Enfim, a gente foi para a balada, a gente se divertia, foi bem bacana, era uma balada super estranha. Mas enfim, foi interessante, voltamos às cinco horas da manhã, né, aquele frio, a gente só voltando para casa e pensando, Ai, que bom, vou dormir, né, aquela caminha gostosa, né, aquele calorzinho do cobertor. Aí o que aconteceu? A gente chegou em casa e aquela puta não abria a porta. E vai saber, né, se ela já tinha voltado para a balada, se ela estava na balada, se ela estava dormindo. Vai saber o que ela estava fazendo. A gente ficou assim, ó, a gente começou a congelar no frio, a gente não sabia o que fazer. Meu amigo chegou a tentar arrombar a porta, né, com o cartão da universidade, né, óbvio que o cartão quebrou no meio, né, ele ficou sem o cartão, né, então a gente ficou nessa situação. A gente ia para o metrô, passava o frio, ia para o bar dormir e não sabia o que fazer, né. Chegou, a gente ficou das cinco até as sete da manhã congelando, até que eu pensei, eu vou meter o dedo nessa campanha até essa vaca acordar. Dito e feito, ela acordou, né, e chegou e falou assim, Ah, vocês esperaram muito tempo, me desculpe. Aí o que eu respondi? Fiquei duas horas nessa merda, que isso... Foi essa neve congelando aqui, passando frio, vontade de meter a mão na sua cara. Imagina. Tá tudo bem. O resultado da noite a gente pegou um resfriado, né, que acompanhou a gente durante toda a viagem, foi incrível, né, sinal que é para todo mundo se respeitar, porque perrengues acontecem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda, deem aquele joinha, compartilhem com seus amigos que moram em Berlim ou querem ir para Berlim, tá bom? E me digam nos comentários se vocês querem que eu continue com esse quadro, porque eu tenho vários perrengues para contar para vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e para você, minha amiga host, lá em Berlim, muito obrigado. Saudades! Saudades!